O Hotel Pousada Sertão Veredas é uma referência turística na cidade de Buritizeiro e no Vale do Rio São Francisco desde 2013. O Hotel Pousada une o tradicional, o sertanejo e o rústico na beleza e originalidade de suas dependências. Além de apartamentos confortáveis e suítes suntuosas, quiosques espaçosos e contato direto com a natureza, cozinha regional premiada, restaurante com cardápio nota 10 e self-service recheado de variedades nos fins de semana. O Hotel Pousada ainda conta com a destilaria Sertão Veredas, produtora da famosa Cachaça do Coronel, destino preferencial para visitantes e turistas. O Sertão Veredas também é opção para happy hour, lazer, descanso, eventos empresariais sociais e festivos. O novo complexo aquático de inspiração tropical e visual paradisíaco domina a paisagem no Hotel Pousada. Atraindo inúmeros banhistas, piscina, duas cascatas, quatro quedas d'água, 14 bangalôs temáticos e iluminação especial. Uma estrutura sem igual na região. Venha para o Hotel Pousada Sertão Veredas, em Buritizeiro. Faça da sua visita e hospedagem um acontecimento marcante, uma experiência única.